B15, que foi um ponto que eu utilizei também, muito bom, forte posterior ali do coração, né? Ele é um ponto muito bom pra pacificar a mente, extinguir o calor, principalmente aquela pessoa que tem aquele vermelhidão no rosto, ele é um ponto muito bom pra isso, ele é um ponto pra incentivar o cérebro, então, aqueles pacientes que estudam, tem mestrado, estão nessa época de maior aí, precisando estudar, ele é um ponto muito bom pra isso. Ele fortalece o sangue e também fortalece o coração. Então, pra que ele serve? As indicações ocidentais, né? Ele serve pra angina, dor cardíaca, pânico, perda de memória, mania, epilepsia, ejaculação precoce, né? Ou aquela ejaculação, né? Que os homens, principalmente os adolescentes, têm à noite, né? Sonha, tem algum sonho erótico ou não, acaba circulando, palpitações, sensação daquela opressão no peito, né? Catarro com o sangue, né? Você traz secreção com o sangue, quando a pessoa tá assim... A mente dela tá meio obscura, né? Ele é um ponto muito bom pra isso, pra clarear a mente, né? Ele serve pra náusea, arritmia, tosse, porque ele age nessa região do tórax, né? Pra pessoas que suam muito à noite, né? Tem sudorose noturna, ele é muito bom. Pra insônia, nervosismo, agitação, memória fraca, ele é um ponto muito bom pra isso, porque a memória pode ser em função de deficiência de sangue, né? E também como o coração, ele atua na mente. E também, como o coração, ele é responsável pela fala, ele é um ponto muito bom para o atraso na fala das crianças. Também ele é muito bom pra aquela pessoa muito verborrágica, porque ele vai regular isso. Tá legal? É claro, ele pode ser utilizado pra dor no peito, principalmente provocado aí pela estagnação do sangue, porque ele regula o sangue. A gente não pode tratar tudo, porque a gente, ah, a pessoa tá tendo um ataque cardíaco, tá com dor no peito, ele trata a dor no peito, mas não vamos fazer isso, né? Não dá emergência médica, é outra coisa, mas serve também pra evitar isso. Ele é calmamente, então ele pode ser utilizado pra ansiedade, insônia. Nesse caso tudo, você tem que usar técnica de sedação, quando a pessoa estiver muito ansiosa, tá? Então, sabe, técnica de sedação, tu usa ela ali um pouco mais de tempo, agulha no local. Tá legal? O mocha, né, pra técnica de tonificação, ele estimula e muito, muito fortemente o cérebro. Então, ele estimula a pessoa a estudar, a pessoa que tá com falhas na memória, ele também é muito bom e também é um ponto muito bom pra tratar com mocha, depressão e adultos. Tá legal? Tchau!